Logo nos primeiros minutos de jogo, a Caldense abriu o placar com o gol de Deivinho. Mas o chuteirinha reagiu e deixou tudo igual com o gol de Gabriel. Daí pra frente não deu mais nada, com poucas chances para ambas equipes. A primeira etapa terminou em 1x1. No segundo tempo, a Caldense se mostrou mais organizada dentro de quadra e ampliou o placar com o gol de Leandro. E do Matheus. O time do chuteirinha botou o goleiro linha e foi correr atrás do prejuízo. Tentou 1, 2, 3, nada. A bola continuava parando na defesa da Caldense. Final, Caldense 3, chuteirinha 1. Teve dois erros ali que contra um time bom é o primeiro de aula, não pode errar. Que é perigoso tomar gol e foi o que aconteceu. E depois o nosso time foi para o goleiro linha, trabalhando bem a bola, teve bastante chance. Mas infelizmente a bola não entrou. Agora a gente tem que, com a cabeça, tem mais um jogo aí para a gente tentar a classificação. Foi um time muito difícil, né? Que a gente pegou, os caras tiveram, eu acho que das quatro copas, eu acho que eles chegaram nas quatro finais. Jogamos bem, jogamos organizado, sabia que ia ser um jogo difícil. A chance que tivemos a gente aproveitou. E é isso aí, agora acho que já estamos classificados. E jogar contra o social da mesma vontade que a gente jogou hoje. E na próxima fase, seja o que Deus quiser. Com o resultado, a Caldense se torna líder da chave, perseguida por chuteirinha. Já o Juventude eliminou o social no primeiro jogo da noite, após vencer por 3 a 2. E segue na terceira posição da chave.